Senhor do clã Borgrim! Eu não posso te ajudar! Eu... o que você quer? É... Eu perdi bastante barbaló aqui, né? Cara, então, antes eu também começar aqui, eu falei com o cara lá das tecnologias que ficam bloqueadas Que eu sugeri pra ele, eu falei, meu, é o seguinte, eu acho que seria interessante você deixar disponível Você poder pegar esse apoio do rei aqui, né? Você deixa a tecnologia bloqueada nesse caso, tipo, ah, eu fiz um negócio do rei, não posso pesquisar segredos do império Insartos ou dos Skaven, beleza Só que as unidades, deixa até que ela dá um marco, né? Tipo, eu vim aqui em Praga Skaven Se eu construir um marco, eu poder recrutar as unidades que estão aqui Mas... ele falou que não, isso não vai funcionar assim, é pra ficar realmente por tecnologia Então, não tem muito o que fazer, gente Então, se você for jogar com esses anões aqui Dessa... do deserto, né? Da coletânea Realmente, pense melhor se você quer pegar os sopimentos do rei ou... As unidades especiais aqui da facção, que é de Sartos ou de Esquerda do Império, né? Então, você vai ficar preso igual eu Sim, eu joguei depois de Vazofobia Esquerda Ah, mal de dirigir, achei que senti um dos anões, velho Ah, meu dirigivo tá normal, cara Eu até testei na campanha e no... Na batalha com os tomizados quando você falou Quatro turnos pra liberar o matador aqui Ah, por enquanto eu segurei, mas Sr. Carlos, você tá repondo de qualquer jeito? O Aldor, a gente tá voltando a atacar os caras aqui, né? Então, pode vir... Inclusive, tinha alguém me atacando aqui embaixo, não tinha? É... A Numas tava pensando no assunto Ele só não tá contando que a Branca de Neve vai ficar monstra daqui a pouco Então, o Frontbreaker já tá contando aqui, né? Show Ah, deixa eu recrutar os ogres que eu peguei aqui agora No caso, são... Esse aqui Os Marauders Que aparentemente a gente usa uma... Pistola também E o Buwark E aí, a gente pode colocar aqui pra buffar a primeira cavalaria E... Vamos bater em Numas aqui, né? Que os caras acham que tá onde? Derrota corajosa Será que é derrota corajosa? Vamos ver Só acredito lutando, hein? Tá, ele tem a cavalaria também da Lamuria Vou colocar esse aqui pra brigar com ele E deixa eu ver a diferença desse cara aqui pro... Esse cara aqui De armadura nenhuma, né? Porque esse cara aqui, teoricamente, era pra ter menos armadura aqui Que eu uso o mod pra deixar eles de armadura Talvez eu tiro então Pra ficar mais diferente o visual Só não vai mudar nada É, acho que vou tirar o mod skin de armadura depois Na próxima campanha Aí faz mais sentido eles... Serem parecidos Porque os ogres de pistola Eles usam um chapéuzinho pirata Sem esse mod Tem até igual esse aqui Esse aqui era pra estar sem armadura nenhuma Mas o mod é esse que é mais armadura Umas placas e tal Tem uns gatinhos Tem uns gatinhos Pode ficar aqui, velho Vem, meu avô! Crude-os Ainda tempo de ter meu exército? Se você já pediu ainda Talvez Não sei quantos exércitos eu vou precisar mais, mas por enquanto Estamos terminando os que já pediram aí, velho Ficou! Quando comer? Quando comer? Quando comer? Vamos pegar o ogro dele, né? Nossa, que boa Que lento, hein? Meu amigo O bicho realmente é Um cavaleiro Vamos lá, garoto Vamos lá, garoto Mãe-os 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 Vê-os Vai fazer isso Vê-os Vê-os Tira você aqui, vocês aqui Ele vai meter o pé. Tem o fator chubitz ainda também. E tem essa guarda-tumba também aqui de alabarda aqui. É sinistro de brigar. Oh, sim! Aqui nós vamos! Man-eachers! Vamos lá! Aqui nós vamos! No meu coração! Está acontecendo! O que está acontecendo aqui? A vida precisa! Pegue tudo! Quando nós vamos comer? Man-eachers pistolas! Vamos lá! Aqui! Pegue tudo! Eu! 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 Man-eachers! Man-eachers pistolas! O que está acontecendo? Vamos lá! Vamos lá! Eles estão caindo! Vamos lá! Com certeza! Você está procurando por mim? Mãeachers! Man-eachers! Eu! Sendo! Sendo! E o que está acontecendo? Man-eachers! Ataca! Man-eachers! Eu! 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 Tá faltando mais Ugros, mais Ugros, pra dar certo. Puginé vai morrer se eu deixar fugindo aqui. Desculpa aí, incomodável do Tancarote. Peço perdão pelo vacilo, velho. Foda, passei vergonha lá. Ainda gera uma rancor, mas depois a gente resolve isso. Deixe-nos começar. É hora. Tem que dar uma meio machucada também, né? O que você perdeu antes desse exército que eu não lembro. Não sei, mas eu falei que ia colocar mais um Torpedo de Trolls, né? E acho mais um Quebra-Ferro, porque você tá com um. E aí a gente pode buffar aqui agora. Na realidade, adianta buffar porque não buffa as suas habilidades a nós, né? Então é melhor buffar a sua habilidade de combate. Aqui a gente força a armadura. Tem aqui o José. A gente ia... A gente tá batendo um zampirinho aqui, né? O exército tá fraco, velho. Vamos lá ver se ele consegue. Eu acho que ele consegue. Tirar esse zampirinho da montanha aqui que era de... Cara que Norn, né, velho. A guarnição que é foda. Ok... Fica vocês aqui. Aí vocês vão subir na muralha de junto. Ah, esse P.C.T. no Jurocopter agora na minha. Boa. Vocês vão juntos. Vocês aqui. A gente vai ter que esperar um pouquinho. Para os Ancestors. Vou subir os Barbalongas pra dar uma limpa rápida lá. Depois desse cara aqui de fogo. Vamos ver como é que é esses matadores... de Ushabit. Especial do martelo, né, velho. É estranho, mas enfim... Pra destruir um construto, acho que... Martelo e Morningstar... Deve ser mais efetivo mesmo, né? Além de destruição de armadura. Que faz todo sentido pro tipo de arma aquele nível. Vem nos der. Vem nos der. Aí vocês espera aqui escolhido José. O que é que é que é que é que é um guarda da tumba aqui? Vem nos der. Vem nos der. Vem nos der. Dwarfos sangrentos! Lá em cima! Dinocóptero! Vá! 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 Eu vou fazer isso! Dwarfos sangrentos! Vá! 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 Essa vampira é morta, senhores. Nossa, o Barbalonga foi muito ali para o Blood Knight. Meu amigo, o Blood Knight se comeram de porrada. Caraca. O Barbalonga está sofrendo assim. Strike. Tentei salvar essa galera aqui. E vocês colocaram um grupo só. E eles pegarem esses Blood Knights aqui. What's that? Essa lora morto-vivo Xabit fica aqui quietinho, depois não desce lá Posso colocar uma escondeira ali já pra tirar quem tiver ali embaixo Ah, posso projetar com o Alak Harkon, tem que mostrar um novo visual dele de perto Pera, não é você Alak Harkon, eu tinha visto você aqui Ele desapareceu Eu nem sei se tá na batalha Ah, tá aqui, então pra quem assistiu a minha campanha do Alak Harkon Eu não sei se lembro como é o visual dele Que era de um cavaleiro sangue normal Agora ele tem esse visual lindo, maravilhoso aqui O único dele, né, que fizeram O bom que deixa ele diferenciado dos cavaleiros do Segredo Normal, tipo do vermelho Aí tomou pouco sal, com certeza, né, vampiro Tá dentro das regras, tomou pouco sal Tá dentro das regras Tomou pouco sal Olha, estamos lutando com nossos primos de Karek Norn Que morreram aqui defendendo o cara, olha que triste Esqueletinho anão aqui brigando com a gente F F Consegue acertar ali? Não tem nada que eu posso fixar Não tem nada que eu posso fixar Muita eles Sim, vamos cestar o intelecto dos mortos vivos Eu não consigo jogar um negócio aqui F*** Ataca! Tão menos que o dos mortos jersei Não pode parar de nos impedir F*** Tão mobile! Tão protegido! Tão, vaga! Tão protegido! Vá! Tão protegido! Tão protegido! Tão protegido! Tão protegido! Vá! Passar a perda! Pode voltar tirando o que você está tirando aqui atrás Mais Blood Knights aqui, cadê meus carinhas de fogo? Fogo, 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 fogo Vocês mesmo São os melhores para matar essa galera aqui Só vai Isso já tem uma voadora Cara sabe brilhar Pera aí que a câmera está dando zoom aqui e agora é o momento É uma meta voadora nos caras! Under ele! Nós vamos guardá-lo! Para os caras e cor! É uma recona! Vengeance! Skorf! É uma recona! Agora que está acabando aqui eu vou subir os matadores já, para deixar nesse modo de fim. Todo mundo menos foi agora, porque eles já estão machucados agora. O que mais que a gente tem que mirar aqui? Mais cavaleiros sangrentos? Mais dois aqui. Os zumbis podem pegar lá, engenheiros, se conseguem. Criar um grupo para os que conseguem lutar aqui ainda, né? Vem! Mangral, uma... chatinha essa aí. Ainda bem que ele não estava usando muito isso aí quando estavam os caras brigando aqui em cima. O que está vindo aqui? Pequeno cadavérico? Dois! 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 A gente tá quase morrendo Escreve o segredo também, daqui a pouco eu deixo descer lá e terminar a batalha Pegar os zumbis que estão aqui em cima, ó Matar os zumbis é sempre bom, né? Matar os zumbis, quem é escravo é... As coisas do jogo E goblin novamente O livro de Grosso vai ser fechado com os zumbis Bala, os zumbis, os zumbis, os zumbis O que é? O que é? Os zumbis, os zumbis, os zumbis Os zumbis, os zumbis 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 Eles vão fazer um estrago Isso é uma recolha Agora, quando tem uma infanteria normal, esses aqui com 30 entidades Inclusive, o cara também respondeu sobre as entidades pequenas dessa facção Falou que a ideia é que seja assim mesmo Eu falei, meu Até entendo uma unidade projétil que pode ser relativamente forte Ter poucas entidades que realmente funcionam Se ela for forte, né? Agora uma infanteria Eu até falei, meu, tava jogando aqui Tomei uma investida e perdi 5 entidades, velho Isso já é quase, sei lá, 10% da unidade inteira, velho Mas... não acho que ele vai arrumar não Então deixa assim, velho Mas eu não jogaria de novo com uma facção dessa aqui, velho Porque... embora tenha muitas unidades com possíveis legais aqui de... únicas, né? Da facção Isso dela ser poucas unidades me desanima de jogar Então é uma campanha que, tipo, eu não tocaria de novo, por exemplo Mas... eu sou sempre o favor de testar mods, né? Então, estamos jogando É o zumbi mais recente do mundo aqui, velho O cara não morre, velho Ele tá morto já, talvez Onde eu sei vocês dois primeiro? Então se não chegou As reunions caras de ropação Aí desce vocês junto aqui Atacar fogo no espério Que gronda Vamos lá nesse cara que soa, hein? Agora que o escuro de José brilha, hein? Fica vendo. Vou sinalizar ali... Atenção a escolha de José... Atirar! Atenção a escolha de José... Atirar! Vocês estão jogando a gente... Vamos ver o negócio aí, velho... É até mais pra trás aqui, ó... Isso aí, que belezinha! Acabou a munição? Não sei nem por isso, calma aí... Cadê meu carinha aqui? Mais uma vez... O que é? 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 Isso tá bonito pra caralho... Sou obrigado a falar... Rapaz, os caras limpou aqui, mano... O que é? 508 kills, velho... Os caras limpam todo mundo só, velho... O que é? 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 Cavalo do Sangreito vindo, cheio de marra. 30 Matadores contra Cavalo do Sangreito. É muito grande, velho. Acho que eles vão perder bonita. Até que ta indo, ó. Nunca duvidei. Os guerreiros Dwarf! Para os Ancestrantes! Apenas para os Dungunas! Apenas para atacar! Vamos arrumar alguns drogues! É uma ordem! Prontos para atingir! Tem golpe mortal e destruição de armadura e dano perfurante. Já que eles usam martelo e massa. Quantas skills? 50? 70? Tá bom, tá bom. Eu quero ver como a gente terminar o exército lá que está em T5 e T4 dessa facção. Para a gente realmente julgar se é bom. Apenas para atingir as munições! Acabando as unidades, hein? Acabando as unidades, hein? Acabando as unidades, hein? Acabando? Acabando! Acabando always! Acabando mesmo então. Acabando bem, acabando rápido! Acabando rápido! Mas o que não elas precisam temer hoje a noite numa batalha? Mobilidade? Muitas flechas venenosas? Para o I-King! Dots! Vá! Move! Muita do tronco! Ion-breakers! Vá! O que eu vou fazer? Vou botar uns espinhos no chão para buscar de boa. A gente põe um aqui também. Vá! E... estou derreter em massa. Tão derreter em massa. Vá! 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 Agora eu não sei da onde que é essa coroa aqui, velho, nunca vi essa coroa. Vou colocar essa daqui. Vou deixar esse jardim público aí. Acabou o meu dinheiro. Estou sem cidade agora, né? Na última vez que eu matei um Dwarf, eu saquei o marro da sua coroa de arroz. Mas vá continuar. Como se tiveram o tutano de seus ossos. Beleza. Beleza, né, velho. O cara mandou essa, mesmo. O cara mandou essa pra gente. Eu estava fazendo o set do Concierge, né? Concierge. Que é o Gatekeeper. Vamos colocar essa aqui então. Gatekeeper. Agora. Martelo do Concierge. O portador desse martelo ganha uma determinação perversa para continuar lutando independente dos ferimentos. Defesa cor para cor mais doze. Possibilidade de ataque de furio mortal. A habilidade de passeio é uma hora arrepiante. E a gente coloca agora para o José. Aquele exército que eu estava montando aqui. Esse mesmo. A gente tem quatro guardas douradas, dois Bull Orcs. Falta pegar mais artilharia. Talvez Line Breakers ou os caras de machado, né? Talvez tirar esse Alkaide aqui na real. Então, deixa só esses dois para dar bônus. A gente coloca dois Jirocopteros. Vai ficar 17, né? Aí dois Projétil mais uma artilharia. Eu já tenho dois Jiro Bombardeiro. Pensa só isso aqui mesmo. E o resto vai ser uma artilharia de Projétil. Não sei qual, no entanto. Mas a gente vai ver depois. Vai ter que ir para algum lugar que dê para recrutar, né? É, tá chegando a vez do caos chegar mesmo. Minha angústia é brilhante! Minha angústia é brilhante! Pelo que deu para ver na campanha, né? Os Orcs arregaçaram os Anões até os Anões liberar a qualidade. Quando os Anões chegou a liberar a qualidade, acabou. Os caras começaram a recuperar todos os territórios deles. E eu realmente tinha que ser impossível isso pegar tudo de volta. Agora como é que eles liberaram essa galera aqui do Tier 4, deve ser na cara que é, a única que sobreveveu, deve ser lá Não pode acelerar aqui que os anões já estão praticamente de boa a vida deles O esmagador que está na minha província, Grunt Mingle, que acho que é mais à esquerda aqui, é isso Coisa linda essa aqui mesmo Ela não respondeu nada né, só estava esse jabote Deixa ai né Não spamar nada, ta bom O Zag vim que eu ia atacar ele, voltou para a cidade dele né O que é que esse aneferatang é, que ela está vindo até aqui para atacar Esse exército errante ai também deu uma salvada, vou falar para você Deu uma salvada com certeza velho Deu uma salvada com certeza velho Perdei um barba longa aqui Perdei um barba longa aqui É para eu resolver velho Detada pequena Ele não morreu ainda né velho Ele não morreu ainda né velho Ele não morreu, não morreu Ele não morreu Ele não morreu Ah As corações serão desculpadas Ela irá serão desculpadas Para satisfazer a situação de praventura e sonhos por batalhas Lutou em várias batalhas muito distantes da capital, câncer de movimento mais 10%, desgaste menos 5% de qualquer desgaste, até o ponto de vigor perfeito Ok, facção destruída, meu Deus é muita coisa Vamos ter facção destruída Ué, deve ter algum exército perdido por ai Tem bomba de luz agora, e aqui Quando a facção é confederada, mas depois perde onde era a capital, pra restaurar ela, tá Remains full Mais um mês nessa caralha, boa noite Boa noite Gamaynon, olha lá nasceu 9 meses gente, bonitinho Obrigado pelo recebido de 9 meses Gamaynon, olha pelo apoio Primeiro filho Vamos colocar agora Mana da negação de novo E pra você, imortalidade E dois pontos, então coloca Força da arma A gente pode desbloquear envio de vanguarda pra ele, dando velocidade perdendo armadura, acho meio zoado, o José é um cara mais porradeiro né Então isso aqui fora de questão Fireline, aumenta o alcance do tiro dele, tira defesa corpo a corpo É, mano já tá com 89 de defesa corpo a corpo Acho que tem que ser front line commander, armadura mais 15, defesa corpo a corpo mais 8 A defesa corpo a corpo dele vai pra 97 depois, vambora O verdadeiro líder e lidera da frente Bom, só vai ficar lento pra caramba Mas... Barbalão que eu perdi está aqui de volta Valeu senhor lindário e os exércitos que estavam confederados, acontece o que? Então, se o cara foi confederado, o senhor lindário está com aquela faca sobre ele que confederou Se você liberar ele, vai ser liderado por um senhor genérico Pode colocar aqui, acho que... O ferronade com redução de recarga ia ser interessante, mas só buffa a rifle Não adianta ter muita coisa É um canhão de chamas Agora ele cerca aqui o nosso querido Urzeg Pera lá, pera lá, pera lá Pera lá, pera lá Descobriu hoje que o José é uma realidade do multiverso do caos, pois é, velho Ele passou por momentos difíceis na vida dele, velho Para a guerra Acho que dá tensão tudo Mas depois você recupera esse exército aqui enquanto a gente bate o chino no resto Coloca a hora de liberança Aqui por enquanto a gente vai ter que segurar né, porque os caras atacam direto aqui Tá osso Eu vou terminar de montar esse cara aqui logo o exército dele né Só que para montar o exército dele eu preciso Construir a parada de projéteis que vai demorar uma vida até chegar aqui para liberar os caras que é realmente bom Aqui no Master Sorkal eu até tinha colocado alguns né Tem o Tier 1 aqui O que? Armados e prontos Agora que a gente está nesse Master Sorkal aqui, aqui em cima está tudo de boa Aqui em cima está tudo de boa, não tem nenhum perigo para resolver Então vamos abandonar esse Master Sorkal aqui Ele se mantém sozinho E aí Zé que tem uns aninhos para você Vixe, nem se preocupe cara, eu tenho um monte para assistir já E aí Ender, boa noite E aí Ender, boa noite Maior freguês aí que não consegue passar minhas horas de Warhammer né velho Foda, o cara quer lutar contra um viciado velho Zeg, muito de novo para montanha solitária Mas já mudei velho, mudei ontem como você falou Se eu tirar esse negócio daqui Deixar o psico aberto, eu vi e percebi viu Tava olhando de você ausente na Steam com o jogo aberto Eu vi sua estratégia O cara está covarde hein velho Aí porque o meu PC está... O meu PC está girando ventoinha como se eu estivesse rodando o jogo no Ultra velho O que está acontecendo cara? Vai explodir esse tipo aqui velho Vai explodir essa merda cara Vai explodir essa merda cara É, quando eu terminar de recrutar esse cara aqui eu vou para alguma cidade que tenha os projetos para... Os caras de projetos para recrutar O ideal é você construir aqui, sei lá, em Cameron que está mais perto O Zeg não vai para lugar nenhum por enquanto também então... Não, meu lagarto é bom demais jogar velho Ué? O meu PC está louco gente Vai explodir esse porra velho Se eu sumir meu PC explodiu O meu PC explodiu Deu hein? Deixa eu ver se tem nada aberto aqui Vou fechar o aplicativo do Xbox e dar uma acalmada Dois mil por página de agressão Dois mil por página de agressão Dois mil por página de agressão Ok Sei lá, flechei o aplicativo do Xbox e ele acalmou Leonardo que atrasa Ah, mod de unidade é maravilhoso mesmo Tem muita unidade muito bem feita esse jogo, vai tomar no cu velho Por isso que eu jogo com 300 mods Mentira, está a 200 ainda Mas a gente vai chegar em 300 Então eu vou ter isso que eu jogo, tenho certeza A meta é Warhammer 3, 300 mods no 2 Que não é isso que você esqueceu o que esse Breton falou Eu não esqueci não cara, mas é assim né Tem outras formas da gente zoar ele na vida Hummm Escolheu Morgren como seu deus ancestral patrão Patrão não né velho Patron, Patron é ser mais panteão né Deus principal, ancestral principal, é isso aí, tá bom Ainda assim honrando todos os deuses ancestral E essa cara que escolheu principalmente De se dedicar a Morgren, deus ancestral da engenharia Mais 15% de alcance para artilharia e máquinas de guerra Mais 20% de velocidade para artilharia e máquinas de guerra Nível de herói recrutado mais 4 para mestres de engenheiros Tá de pesquisa mais 20% Ok Onde que a gente pode ir agora aqui com você Eu vou colocar você no Juggernaut não cara, você está estiloso assim já No Jirocopter Eu poderia ajudar o Império contra os mortos vivos aqui Já que José está ficando perito e mata mortos vivos né velho Acho que seria justo Certo? Depois quem sabe eles me vendem a cidade NUM aqui em troca disso E seus segredos tecnológicos São 3 meses para a previsão de sair do Warhammer 3? Não sei não É, isso aí não é bem um desafio né Adrien Para que todos os desafios que o jogo já tinha Que são as conquistas já está feitos Então esse desafio aí Não será feito Alimenta Alimenta Vamos colocar pra você agora Nossa a defesa do corpo à corpo está horrível né Vamos aumentar um pouco a defesa do corpo ao corpo então É a toa que você apanha tanto Hahahaha É, vamos pegar a primeiraação do Gourbad, né velho Não e lhe desaparece Depois se preocupa aqui com as mãos sangrentas Para a sabedoria de Valéia. Os inimigos vão se assustar. Iron Weld! Iron Weld! O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Aquele que bateu bastante Cave também, né? Ganhar ordem pública? Menos 6 de ordem pública. Isso aqui é meio merda. Porque ou você ganha muito dinheiro, se você tiver muito ouro e crescimento, só que você vai perder a ordem pública horrores Eu gostei desse aqui de ouro de juramento por turno, mas depois eu pego, se demora um turno mesmo Vou pegar esse aqui, reduz a manutenção em 15% das artilerias e máquinas de guerra, que é uma das coisas mais caras Comeram alguma unidade única level 4 seguindo essa facção? Então, eu estou montando um exército aqui que pediram Só com as unidades da facção, praticamente, retirando os 2 giros de bombardeiro ali Eu coloquei para ter uma unidade voadora melhor Então só com as unidades dessa facção para a gente ver se presta Esse é o plano Pedindo um herói Só tem um monte de herói que vocês mandaram aqui do Hobbit Então esse aqui pode ser o Thorin 2 Juba vermelha mesmo, bonito Esse aqui pode ser o Philly Esse aqui pode ser o Killy Eu usei os Morteiros Vegas na ultima live Para nunca mais usar Horrível, horrível, horrível me da nojo Minha acima é mais Minha acima é mais Tainha que é preciso Minha acima é mais Top 10 ideias imbecis da humanidade, linhas experimentas. Qual que tá ganhando mais crescimento? Acho que é aqui, né? 20... Acho que é aqui. Ainda não consegui liberar os mais dirigíveis dessa facção. Devido às construções de crescimento deles darem muito poucos crescimento. Mas se surcal... Marque de mente conseguindo o próximo turno... Não temos que fazer ordem pública, faz isso aqui pra que a gente ganha ouro de juramento então. Ah é, eu tinha trocado né velho, na verdade. Põe de volta lá. Tinha colocado Brock 8 que nem vi o nome que tava. Desculpe! Acho muito foda o nome Maci Sorcal. Realmente. Pena que só tem uma cidade de Orcs né. Eu esperaria, sei lá, Maci Sorcal... Caralho, tem um arpapu ali em cima velho. Não tem tanto assim não. Tá lá né velho, tá sendo carregado pelos escudinhos lá. E o Green tá ali camuflado né. Que não aparece a bandeira dele pra evitar no girocopter. Tá camuflado ali, mas tá batendo os caras. O Green tá pensando, igual ele pensava quando a gente atacava alguém né. Relaxa, faz parte do jogo aí, foi. Pois é, Maci Sorcal tem Goblin. Na real, o Grom ele não fica ali né. O Grom ele fica no lugar que chama Pico do Grom. Que é ali em cima do... Do... De cara a zacaraca ali no monte de bombagem né. A operação dele tá onde você é ali. Só que pra ele não morrer no Vortex. Já que no jogo ele começa no Vortex, eu coloquei um mod que faz ele nascer na Bretonha. Pelo menos ele tem uma chance de vida. Passou o Khazrak ali com full stack em. Caramba, o cara tá... ó. A cabeça ó. Flicando mano, parece um zumbi mano. Aquele é louco né, o Marys é louco. Inclusive hoje eu fui assistir aquele Invocação do Mal 3, meu amigo. Que filme horrível mano. Mas é isso ai né velho. O primeiro consegue ser o melhor. Pois não, te leia. Posso ajudar? Ah cara eu não curti não velho. Achei mil piegas. Tem a cena de um... Rio de... Um cara dotado de grandes... Grandes como é que posso dizer. Ué, acabou a cidade do Master Jorkal? Falou do Gorbad? Um cara dotado de grande... Adiposidade, pra falar bonito. Completamente... Despido. Correndo atrás dos caras. Foi realmente assustador. Eu vou falar pra você que... Nenhum demônio acho que chegaria perto de me assustar. Tanto quanto aquela cena devia ver o cara em cima de mim né. Não, não. Dotado... Regressão do Refrutador, mas a gente teve a frase. Calma. Tava montando a frase ainda. Tá, agora a gente vai pra cidade lá de Khemri. Pra recrutar... A galera, deixa eu só botar o nome de volta aqui do povo né. Tá, era o Broc. O Eitri. Thorin pode manter. Você coloca aqui... Dois turnos pra pegar o level 3. O que a gente vai ter no level 3 aqui? Rocket launchers... Mano, sim quantidades. Heavy thunders de granada... E Heavy thunders que é aquele cara que a gente solta do... Jirocopter né. É, vou perder só os caras de minigunha depois. Rocket pocket, isso. Thorin não tinha que ser o senhor de exército? Não necessariamente. Afinal, o líder da companhia é o Gandalf pra mim. Malakai, pode colocar... Aqui, hora de liderança. Summona-me se puder. Bom, mão sangrenta. Não sei quem libertou você, mas... Esteja eliminado. Nossa, tem dois markers aqui. Vamos fazer um marker primeiro então. Minas reclamadas de Ekron. Minas reclamadas de Ekron. Com a Scoria Goblin sendo limpada das profundezas de Ekron, as operações de mineração podem voltar mais uma vez. Minas geradas mais 300 ou 560 ali com os monos né. 18 sacos de esmeralda, 14 sacos de pedra preciosa. 30 lingostos de ferro e vamos ganhar 600 de guarnição ai. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamos voltar na mudança do Thor ali né. Foda. Só julgamentos. Este aqui vai ser... Como é que é o seu nome aqui amiguinho? Thorvin. Se o outro é Thor, o outro vai ser Virtu. Pronto. Virtu de uma vermelha. Pronto. Resolvido. Um... Ali no montanha solitária o Khazwark não vai querer ir. Ele está com medo. Mas eu vou fugir dele com certeza, o que quiser este aqui não está full. Vamos voltar aqui pra Agiscaven Aqui, ah, aqui o atrizar dele Primeiro pra cá O José vai declarar a guerra no Vlad agora aí, né E puxar a galera pra brigar com o Silvani também Vamos só segurar aqui Caçador de vampiros, nenhum serviçal da aristocracia da meia-noite se até querem enfrentar o veterano matador Lutou vitória sobre os contos vampiros várias vezes, liderança mais cinco É a lutar contra os contos vampiros Tá, aqui a gente pode colocar agora materialinha Os comandantes dos exércitos irão esbravejar suas ordens com veemência e esperarão obediência imediata Sem nenhum sentido os anões do deserto salvaram o mundo Cara, a gente estamos aí, né, estamos aí trabalhando, né A ideia agora que eu resolvi a treta ali com o Gorbad, pelo menos, eu vou pegar o exército principal Vou lá pra Lustria pra gente fazer a expedição e é isso aí, velho O resto é que a galera cuida, o Aldor tem o objetivo dele Minha axe thirst for war One rug Eu, Runelord Eu, Runelord Próximo torno pra colocar a muralha ali embaixo, então eu nem vou gastar esse dinheiro aí, velho Esse juramento tá pouco, muito pouco ainda É, a gente salvou os anões dos orques, a gente salvou a Tileia dos Vampiros, a Tileia dos Skavens, a Estária dos Homisferas, a Bretonha dos Orques Salvamos a Montanha dos Anões de Vampiros, salvando o Império de Vampiros agora Estamos aí, né, velho, trabalhando como nunca ETSA declarou guerra no Tyrion Lord Crook quer explodir umas cabeças de Elf, aparentemente Falou Ift, boa noite Foi o toque de recolher aí, agora eu lembrei também, ontem eu assisti uma das animações lá do DC Pra galera que curte aquele What If, que tá saindo da Marvel, né Recomendo vocês assistirem entre a foice e o martelo, cara Nossa, é muito legal essa história, cara Muito foda Eu tenho um GBzinho aqui Eu não tinha visto a animação ainda Ficou da hora, velho Tem no bagulho da HBO O Vlad Von Karstein Correu da gente De Von Karstein Me dá um negócio da HBO Com certeza Ah, peguei naquela promoção que eles estavam fazendo lá, velho 50% até... As pessoas assinassem até dia tal E esses 50% pra sempre Peguei nisso aí Pagando só 3 reais, cara Muito bom E tem tudo que eu gosto lá de conteúdo, velho Que é as coisas da Warner, HBO E... DC Então... Tô felizão, velho E Cartoon, muito importante Cartoon Network É a única coisa que eu assisto de dezembro, gente Acho que a hora que acalmou um pouco as coisas A gente pode colocar para os aliados mexer mais rápido, né? Puxa, o casador tá com um cara que hearnie Que? Oi Vamos lá, Belegar Com você, hein Veio o contato, o contato veio, 2x1 Boa, garoto Laboratório de Dexter é muito bom, olha Mano, onde que a Neferata tá indo, cara? Tá louco, cara Carlos chegou, hein, gente Carlos chegou, Carlos chegou Cabal tá ali em cima, ali, ó, só Só na maciota Ou não Parece que eu estava enganado, então Que fudeu pro José, rapaz Respeita ele Acho que o José liga pra essas coisas Já tá aqui fazendo a festa aqui contra os vampiros, velho Os caras escutam o nome dele e saem correndo já Força da arma Deixa eu devolver ali, Grunburgo pro Império Opa Finalmente, rei Finalmente, hein Finalmente temos nosso querido comércio agora Mal posso esperar pra mostrar pra vocês as coisinhas que eu consegui pegar ali naquele deserto Com o Aldor a gente vai embora daqui, né, velho Esse é o objetivo que já está feito, amigo Muito bem Muito bem E Arro você vai pra cima do Campo do Superce Vermelho agora A princípio você vai sozinho em cima deles Rapaz, tô jogando esse jogo aqui é desde 2017, velho Acho que ainda temos medo da invasão do Caos, velho T Kampo é do Unger, velho Primeiro Consiglio e vamos pular aqui pra Prec Skieming Time for a reckoning Time for a reckoning Esse cara aqui Esse cara vai ser o Tórico, esse cara não tem nome ainda Por que? Por que sim E deixa eu ver quem eu posso chamar de adultos Caras Taxa de pesquisa é uma boa Por ser taxa de pesquisa, esse cara aqui vai ser o Não vou mandar na hora que vocês me mandarem Vai o Philly Mas a ideia é essa, ele está vindo ali Vou passar em Cambridge para recrutar uma Umas unidades Vixe, olha em cima o meu dinheiro Também tem Estas armas Ou esse aqui Oi Lamb, o que eu posso fazer? Oi Lamb, o que eu posso fazer? O que o cara fala mesmo? É... Kill Ai, isso será feito Ai, isso será feito Ai, isso será feito A primeira parte É... A hora de fazer os heróis do caramba, né? Não tenho capacidade para recrutar tudo isso aí não, velho É... Doze, três heróis, você é louco Estou recrutando o que dá Eu sinceramente acho que você tem medo sim, então tudo bem É... 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 Não sei em que momento o caçador foi confederado pelo Karakirn Eu realmente perdi esse momento, porque o Karakazu foi confederado pelo rei? Como é que o caçador está com o Karakirn? Eu perdi aqui, alguma coisa que aconteceu O Karakirn O Gandalf é um Maier Ou um Mago, eu chamo de Mago Ele é um Mago, mas... Originalmente o nome dele é... O Maier Anad Forwards Forwards Olá Rebelião Araru Quase que é Arara Espera Ainda bem a gente colocar level 4 também Deixa eu ver uma coisa antes aqui Contemplem o Mago Boa Vamos descendo agora em direção aonde o Vlad está escondendo né velho Vlad Von Karstein Cadê você? Gift Reikland Camperbed Malakai, pode colocar aqui A viagem é longa A viagem é longa Beleza, esse cara entra a caminho ali e o Kili Beleza, esse cara entra a caminho ali e o Kili Não, vou deixar o Zersky mesmo Quero testar as unidades normais no outro só Estar sem artilharia aqui né amiguinho Não temos mais canhões disponíveis ainda na bagaça Pega um ferronete porque você só tem um desse aqui da normal né E mais dois marteladores O Zersky O Zersky já fica no esquema Talvez eu já mexi, Fafnir Fica ai por enquanto Arro Seguimos indo em direção ali aos Primeiro para a guerra Vamos falar sobre isso Estou pronto Para a guerra Está sim esse né Do Fafnir O martelador arrebenta Eu lembro quando eu comecei a jogar com o Steel Fate a primeira vez Com os mods lá do Steel Fate né Rapaz Os marteladores era uma coisa tipo Sai da frente Sai da frente que os caras estão vindo e eles estão putos Ah na real Pera 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 Eu já gastei dinheiro para construir coisa Aqui Tira esse Tira esse Tira esse Preciso de mais 700 Pela Prega um favor E eu vou descer com o Damascrom Que você é um amigo Porque você não é um amigo F*** Por um, velho Por um Eu tenho quatro mil novecentes e dezenove Eu preciso de quatro mil novecentes e vinte Eu não acredito nisso Cualão E eu não consegui nem pedir um. Olha que merda, o mínimo é trezentos. Olha que merda. Obrigado. Obrigado. Caramba. O Thor vai ficar esperando agora liberar os projetos para a gente. Vamos ver se essa belezinha vai dar certo. No turn 39, o Noctilius mandou três exércitos para me atacar. Espero você começar a jogar aquele mod da vingança de Van Gaethe que você vai ver que é legal. A gente aparece do seu lado, aquele alvassado do Noctilius. Um exército full fantasminha para te caçar. Está sem aliança com os anões? Não, pô. Estamos com aliança militar. Só com o cara Kirin que eu estou sem, né? Porque eles não gostam muito de mim ainda. O Belegar foi lá pegar a casa dele de novo, né, velho? O cara não aguenta mais perder a casa dele. O Vlad só sobreviveu até agora porque ele está se aproveitando daquele mod que eu coloquei recentemente do Moot ali. Que vira uma cidade com oito espaços. O Vlad só sobreviveu até agora porque ele está se aproveitando daquele mod que eu coloquei recentemente. Aí o cara está como, ó? Finalmente com uma capital decente. Achei que o Carlos tinha chegado, mas acho que era pegadinha, velho. Rebellion. Pera aí que eu já leio. Cadê? 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 Aqui. Máquinas de guerra. Encontrando os jeitos mais eficientes de montar as máquinas de guerra, se torna mais fácil para colocar em campo mais delas. E assim é um bom termo também para os engenheiros. Cujo recrutamento mais de 100% para artilharia, máquina de guerra, manutenção menos de 15% para artilharia e máquinas da guerra. E terá recrutado mais dois para mestres de engenheiros. Show. O que a gente pode colocar agora aqui? Renda gerada por construção de povoados, mas 15% é bom. Esse aqui também que daria ordem pública depois. Tá acabando as pesquisas, porque boa parte tá bloqueada, né velho? Resumente-me, se você puder. Minha externação é bom. O que vai ser sobre isso? É hora de recrutar. Você já resolve essa treta para mim aí. O deserto gringo parece estar pequeno. Só a guarnição de Pinhasco Negro que me deixa um pouco tenso. Summona-me, se você puder. É uma honra. É uma honra. Então só bora. Sim. E o que pode fazer para você? Tudo bem. Pronto. Pronto, vamos de aliança com o cara que rir também. Pronto, vamos de aliança com o cara que rir também. José, vamos aqui agora, né? Olá, Vlad. Pronto. Curtindo sua nova cidade aí com oito slots. Para a sabedoria do Valaia. Pronto. O que você quer? Faça as ruas. Senhor dos clãs. Ruinrici! Agora vai caber os heróis. Quando eu tiver eles, né? Tem que pegar o level 4 para liberar o Kaede. Vai demorar um bocado. Com certeza eu vou terminar a campanha antes. Sim. Bronte Mingle para ganhar mais dinheiro. O Master Kau pode conseguir isso aqui. E é isso aí. 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 Mano que calor velho. Nem chegamos ainda no verão velho. Socorro. Será que dá um índice aí para a Noruega dar dano? Bem-vindos, homens do Empire. Bem-vindos, homens do Empire. E é isso aí. E aí, Maggie, boa noite. E aí, Maggie, boa noite. Não aguento mais batata. Não aguento mais pastel, velho. Assistiu o filme dos Dez Anéis? E aí, como é que é o filme do Jack Chan? Honorable to your ancestors. Não é o desenho do Jack Chan que tinha o negócio de 10 talismanos lá? Cada um com a força de um bicho? E o que a W pode fazer para você nesse bom dia? Esse desenho é antigo, eu não lembro, velho. Me desculpe. Como é que o Cabal está aqui e o Carlos não está aqui? Tem parada errada, velho. Sempre chega junto. Esse é da Horda Mercenário da Bretonha, fez muito estrago nesses hordos também, velho. Se não fosse eles... Opa! Foi sumido. Vou só falar de vocês? Busca cancelada de Nune, velho. Tinha tempo isso? Entendi. Enfim... Ascensão do Caos. Prestagem terrível do Norte. Sentar que se espalha sua mácula para além dos ermos malditos. Serreira se discorde pela terra. Suas forças perversas se fortalecem. Seus agentes viajam para espalhar as mazelas de corrupção. São deuses malignos. Em São em Caos estão um bando de guerreiros salteadores, enterados pelos mais fanáticos dos senhores do caos. Resposta a promover a destruição em nome dos poderes destruidores. Cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro com o deserto do caos. Sobre o vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas e os impulsionam a se juntar em ordem incomensurável. O juiz do final se aproxima e a única esperança está na força. Relaxa, vai dar nada isso aqui, velho. Quantos campeões diferenciados temos aqui agora? Um de corne. Só? Aparentemente Nurgon não fez participar da primeira invasão. Falou assim... 15 a 0 não dá pra fazer nada. Deixa quieto, velho. Só vem o cara de corne aqui. Grande Tamar. Meu axo se torna por guerra. Tem que pegar o linhas com o dono da cidade? Pode ser, né, velho. Não faz muito sentido. Sinceramente é o que eu falei, velho. O cara tinha que deixar só os bônus da pesquisa atelados ao Marco, velho. O Marco libera as unidades, tá ligado? O Marco libera a pesquisa e o Marco libera as unidades. Não a tecnologia libera as unidades. Mas enfim, né. Tá, vamos dar um oi pro Vlad aqui primeiro. Não. Os grudges serão fechados. Vitoria pica, nada. Vamos lá, velho. Vou brigar com o Vlad. Vó, cara. Inclusive eu queria muito achar um mod que transforma ou ele ou a Isabela em herói. Para os dois ficarem lutando juntos sempre. Porque eles estão sempre lado a lado, velho. É só tapar na nuca, meu. Lado a lado. Vamos por esse cantolo aqui. Os clãs se unem! Vengeance! Kazook! Kazook! Vem os inimigos! Dwarf Warriors! Brutthrower! Vem os inimigos! Sempre muito bom atacar vampiros porque não tem que se preocupar com arqueiro. Vem os inimigos! Vem os inimigos! Vem os inimigos! Vamos pegar primeiro. O restante pode só... Se a pro chegar aqui. Relaxa, o passator aí está safe. Vamos gastar a munição aqui das bombas. ... Fogo no buraco. Eu blir fogo! Ponto. Agora a gente atira essa Wands iimch. Não depende, esse ô. Não vem o fogo! Vem os inimigos. Me guardar. Quero demais! Esse cara é por para inimigo que eu estoubia. Com a chance de tentar assinar os inimigos… Afinal, 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 rápido! Ah! Não há contrações mortas aqui! Agora você pode subir. Aqui vão subir primeiro esse carinha aqui, dando de fogo. Sobe um barba longo aqui com a galera. Os folhidos de José não jogam explosivos agora. O Vlad acho que é tempo de recuperação de ferimentos que ele dá. Mas a Bela nem sei se ela tá com o exército. Só tô vendo o Vlad, andando pra lá e pra cá. Dwarf Warriors! Ele tem um terror espirito. Ainda bem que ele não tá tentando ir atrás dos meus jocópteros. Porque essa unidade que é... Gente grande. Dá-lo, copter! Abre os jocópteros! Abre os jocópteros! A luta! A runa espirta por eles! Por favor! Abre os jocófions! Abre os jocópteros! Eu! Fara pronta! Seja! Aqui você vai. Opa, belo tiro aí, hein? Cuidado com esse cara tá puto aí, meu irmão. A gente já tá mandando um Muawker ali atrás dele. Opa! Pegue o ar! Ataque o ar! Cuidado com eles, guerreiros! Ainda mais sendo o Mazda Moon, ninguém vai poder falar nada. É, era o plano, meu irmão. Acontece. Você deslocou uma montanha sem nenhum motivo. Era o plano, meu irmão. O grande plano pediu que eu deslocar a montanha. O grande plano pediu que eu deslocar a montanha. Vocês vão morder a bait agora, né? Vamos dar discord pra todo mundo ficar feliz aí. Os vampiros brigarem com anões, que estão com muita psicologia no exército inteiro, que já tem liderança alta. Seria que uma das forças do vampiro é ter que causar medo. Diria que realmente deve ser uma sofrência. Uma das forças do diabo que vem? Que desceria ele! 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 Beleza, galera! Vai fazer isso! Vai fazer isso! Negra, blanco! Nossa Senhora está quase morta ali Pela minha barba, fique morto! Pela minha barba, fique morto! Pela minha barba, fique morto! Eles estão só indo para a câmera aqui, hein? Vai brigar, caralho! Oxi! O cara está só fazendo pose para a câmera aqui, tá achando que está do Jojo? Opa, acho que era esse aí Para o Karazango! É um ordem! Perceba para Atta! Perceba-os! Siga-os! Siga-os! É, eu vou descer aqui mas eu tese cavalaria aqui Você quer brilhar comigo? Temos uma batalha com uma chave! Mek-Wayne! Desculpa, 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 ajuda, Leon, ajuda Save, 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 dominar a situação Tá bonito, tá bonito Silvanian Levy, que porra é essa? Caralho, espadachinha da Silvanian, ó Não sabe dessa unidade não Consegui recrutar... Besteiro, né? Espingardeiro, agora é Não sei como é, né? Chega um ponto de colocar mal no jogo que você nem sabe mais o que tá vindo aquilo ali, velho Cazook Dos Ancestors Especialistas, nós somos um inimigo Engenheiro, nobre engenheiro Não conseguimos jogar os negócios aqui no chá, né? A Vengeance, comece! Preciso de ataque A Vengeance, desce por favor pra conquistar o portador, vai me dar, rapaz Vai, rapaz Agora é a sezão de nosso desconfiança Para o Karazanka Isso tudo não Ae, no caso lá Tudo nosso Agora que o porto é nosso, a gente pode Colocar esse Paranauê aqui Cares Essa vai ser a minha maior Vigari Vigari Flores, vagos, espinhos Arremando Dois Trabalhadores, espinhos Escrevam eles não Deixe Atenção, lá vem eles, ou não. Pensativos ainda. Acho que isso é até pra gente andar aqui, velho. Vem cá, velho, dá uma investida aqui. Tá, vou ter que ser mais convincente, então. Atenção, velho. Atenção, velho. A vitória será nossa. Atenção, velho. Atenção, velho. Atenção, velho. Atenção, velho. Não, não. Já bateu pro red, ok. Agora vieram. Estão com problemas só pra sair, gente? Não consegue, né Moisés? Não consegue. É, você aproveita que eles estão presos e... Azul neles, velho. Atenção, velho. Atenção, velho. Atenção, velho. Do que os Ancestors. Atenção. Atenção, velho. Atenção, velho. Atenção. Atenção. Vem juntos, rapazes. Eita porra, quem jogou isso aqui? Calma, que porra é isso aqui? Tormento da Noite? É do Vlad, né? Uuuu, desde que aconteceu essa magia aqui? Venha, aterro espírito em frente, minha lamina Quer dizer, meu martelo Cita o peso do Marcelo Cita o peso do Marcelo Traga o oterro espírito em eles todos Mas eles perderiam Eu tenho quase certeza que eles perderiam Pouquíssima entidade para enfrentar monstros Pouquíssima entidade para enfrentar monstros de entidade única O Vlad não desistiu ainda Atenção 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 Para o Ancora de Carazan! Sim! Me abençoe! Vem! Estrela! 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 Kavook! Estrela! Vengeance! Eu sou o rei de ranking! Os clãs se unem! Mostra-la-throng! Só no pulinho, todo mundo só dá um ataque. Pulinho... Ai, mudou, finalmente. Vem! Vem! Tanיו-soack! Edithno-ata-です Kat Stephan- esterday, A CIDADE NO BRASIL